Olá, há pelo menos 22 anos, a reforma política vem sendo discutida no Congresso Nacional. Agora, iniciativas na Câmara e no Senado visam acabar com as coligações nas eleições proporcionais e ressuscitar a cláusula de barreira declarada inconstitucional pelo STF em 2006. No Expressão Nacional de hoje, a gente discute a tão aguardada reforma política e suas principais propostas. Também vamos desmistificar algumas questões. O grande número de partidos no Brasil atrapalharia a governabilidade? O que estaria por trás da cláusula de barreira? As coligações são prejudiciais à democracia? Para debater o assunto, eu recebo o deputado Espiridião Amindo, PP de Santa Catarina, os cientistas políticos Márcio Coimbra, do IBMEC, e também o cientista político Creomar de Souza, da Universidade Católica de Brasília, e o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Eu começo, então, com o deputado Henrique Fontana. Deputado, o senhor já foi relator de uma reforma política aqui na Câmara, e essa reforma política, ela contém algumas propostas que estão sendo discutidas tanto na Câmara como no Senado, como a proibição de coligações, uma versão diferente da cláusula de barreira, um tipo diferente de financiamento e também uma mudança no sistema eleitoral, transformando a lista aberta em lista fechada. Qual seria a garantia de que, dessa vez, a reforma política chegaria até o plenário e seria votada? Bom, primeiro, cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar os professores Márcio e Creomar, e o meu colega, deputado Espiridão, a mim e a ti também, Aline. Eu fui relator e me dedico a este tema há muitos anos, e fui relator durante um período de quase dois anos desta matéria. Eu entendo que o parlamento brasileiro é extremamente conservador quanto ao sistema político. ele, por maioria, não quer mudar o sistema político. Ele se sente, por maioria, protegido dentro desse sistema político. Por exemplo, o pilar mais importante que eu defendi durante o meu período de relatoria, e uma parte dele, felizmente, hoje é realidade por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, é a proibição de todo e qualquer financiamento de empresas para as eleições. Eu acho que isso não traz nenhuma vantagem para a democracia. Empresas financiando eleições criam caldo de cultura extremamente favorável à corrupção, como a gente vê em diversos casos de corrupção que estão sendo investigados, e, segundo, incentiva um processo democrático caro, onde o fator do poder econômico, ele decide mais eleições do que as ideias, projetos, história de vida dos candidatos. Então, este é um tema. Eu, por exemplo, hoje, continuo trabalhando na comissão que faço parte, junto com o deputado Esperidão Amin, para que o abuso do poder econômico, que foi coibido de parte das empresas, ele seja também coibido de parte das pessoas físicas. Porque nós ficamos ainda com o sistema de financiamento extremamente equivocado. Por quê? Porque hoje não há limite para o próprio candidato colocar dinheiro na eleição. Então, um candidato muito rico, nós tivemos exemplo, o candidato Dória, que foi candidato a prefeito de São Paulo, pode colocar 5 milhões de recursos do seu próprio dinheiro na eleição. E a ideia da igualdade entre candidatos, da paridade entre aqueles que disputam, ela é essencial na democracia. Sobre a cláusula de barreira, e nós vamos rodar aqui, porque são muitos assuntos para falar, eu sou contra qualquer tipo de cláusula de barreira. Eu acho que nós temos que terminar com a coligação na eleição proporcional. Os partidos que não conseguirem compor uma chapa, apresentar um volume de candidatos representativo, e que a sociedade diga, na soma dos votos desses candidatos do Partido A, na cidade de Porto Alegre, que é a minha cidade, ele não constituiu legenda para eleger um vereador, ele não deve ter vereador nenhum na Câmara. Então, a coligação proporcional, eu coloquei no meu relatório, e sou contrário à que ela continue, porque é aquela história, o eleitor vota num, e elege outro que tem ideia totalmente diferente daquela que ele gostaria. Agora, a cláusula de barreira, eu acho que é uma medida autoritária. É uma ideia, vamos dizer assim, de partidos muito grandes que querem sufocar partidos programáticos, porque existem partidos menores no Brasil, do ponto de vista de volume, de deputados eleitos, mas que tem muita consistência política. Então, e esses partidos disputam sem coligações. Um exemplo é o PSOL. O PSOL elegeu X deputados sem coligações, e eu não acho que seja bom para a democracia brasileira extinguir a participação de um partido como o PSOL. Então, diminuir o número de partidos, sim, é positivo, mas a ferramenta para fazer isto, democraticamente, é terminar com a coligação nas eleições proporcionais, na minha avaliação. Deputado Esperidião Amin, dentro dessas propostas que Câmara e Senado discutem agora, de reforma política, que a gente mencionou na abertura do programa, que propostas o senhor elencaria como essenciais para responder principalmente à população nesse momento de crise política? Em meu lugar, minha saudação a você, aos nossos companheiros de jornada e aos telespectadores. E seguindo na linha de raciocínio que você colocou e o deputado Henrique Fontana iniciou, eu diria, sobre financiamento, eu acho que nós tivemos um progresso com a proibição do financiamento por empresas, especialmente na forma como a lei permitia, que uma empresa podia financiar vários partidos, ou seja, podia fazer uma loteria cheia para si própria, com todos aqueles inconvenientes da contrapartida, como está de forma sobeja demonstrada. Então, tivemos um progresso. Acho que cabe uma avaliação e vamos adiante. A proliferação de partidos não teria nada de inconveniente se fossem apenas ideias, mas nem são ideias e são patrocinados por dinheiro público. Foi a justiça brasileira que ligou essa máquina ao permitir a portabilidade do mandato, a portabilidade do fundo partidário, ao destinar para uma legenda que surja, fundo partidário com dinheiro público, seu, nosso. Então, essa indústria que já produziu 35 partidos políticos e tem mais 30 na linha de produção sujeito a serem criados, como alguns que já foram criados, para acrescentar esses 35 e aos 28 que já existem na Câmara dos Deputados. A ignição dessa máquina foi o dinheiro público, foi o interesse mais mesquinho. Por isso, eu acho que a prioridade, não para aperfeiçoar o sistema, porque ninguém vai mudar o sistema. Todas as pesquisas mostram que ninguém faz mais do que 40% para sistema algum, exceto o atual, que também não é majoritário, mas é o maior. Todas as pesquisas mostram isso. Então, para reduzir as causas sistêmicas da corrupção, é reduzir o número de partidos. Repito. Por quê? Porque eles são fruto de uma perversão. Eles não nasceram de ideias, de propostas, salvo exceções honrosas, que eu subscrevo junto com o deputado Henrique Fontana. Portanto, eu sou a favor da cláusula de desempenho, como existe na Alemanha e não é autoritário, me perdoa, deputado Henrique Fontana, que naturalmente vai poder repostar, e também sou a favor da proibição das coligações. E reconheço que, tendo uma das duas, nós já conseguiremos um bom êxito. Mas eu acho que a cláusula de barreira, agora a cláusula de desempenho, tem um fator positivo. É que ela permite que aquele partido que não conseguiu o porcentual nacional possa constituir uma federação. Então, tem um aspecto positivo para este partido que conseguiu um Estado um desempenho extraordinário e, no outro, um desempenho bizarro. Então, para compensar isso, eu acho, eu sou a favor da federação que funcione por quatro anos. Ou seja, desde a convenção de uma eleição até a convenção da eleição daqui a quatro anos. Então, creio que até a cláusula de desempenho deixa de ser autoritária quando se considera que ela pode representar a possibilidade da existência de uma legenda autêntica que possa se anexar, não anexar, mas possa se consorciar. É um casamento de quatro anos com outra legenda que não lhe seja antípoda. Então, eu acho que isso... Se nós conseguimos cláusula de desempenho e ou proibição de coligação nas proporcionais e a manutenção de um sistema de financiamento que nos aproxime, não da igualdade, mas de uma equivalência, já que a limitação para despesa já existe, já existe, a limitação de despesa está um pouco alta, mas nós já tivemos agora em 2016 em relação a 2012 um decréscimo substancial de dinheiro despendido, ou pelo menos declarado como despendido na eleição. Já tivemos um progresso na parte de financiamento. Eu fico com as duas questões. Cláusula de desempenho, confederação e proibição na coligação nas proporcionais, estas duas últimas, ou três últimas, como base para reduzir a corrupção sistêmica que o atual modelo induz. Agora, eu vou perguntar aos cientistas políticos. No caso da cláusula de barreira, em 2006, o STF já havia considerado a cláusula... Sim, ele foi votado por lei simples. Sim, sim. Mas o meu ponto, deputado, é que em 2006 havia uma versão da cláusula de barreira que era exatamente uma barreira para o partido ter representação parlamentar. A nova versão da cláusula de barreira, na minha visão, coloca no parlamento uma casta de partidos. Porque existe o partido com todos os direitos e aquele partido que não vai ter direito, por exemplo, à liderança, não vai ter direito a se candidatar a um cargo na mesa diretora. Há essa divisão na visão dos senhores? Bom, eu creio que, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os deputados, com o Márcio, com você, a Aline, com todos que nos assistem em casa. Eu creio que um elemento fundamental para nós iniciarmos uma reflexão sobre reforma política é entender qual é a relação do eleitor com o sistema político. E, nesse aspecto em específico, eu creio que a Federação Brasileira, como um todo, tem falhado em dois elementos. O primeiro é o próprio fato de que, em termos claros, a grande parte do eleitorado não sabe como o sistema funciona. E isso gera efeitos como, por exemplo, aquilo que eu posso chamar de tiro no escuro. Você marca o voto no seu vizinho, que é aquela boa pessoa que ajuda a velhinha a atravessar a rua, e você atira em um outro fulano. E você não sabe. E isso, em determinado sentido, é alimentado pela própria dinâmica do sistema. A questão do financiamento, todos esses elementos. De outro lado, há um componente que é fundamental, que é qual tipo de mudança queremos. E, nesse aspecto, talvez, na atual conjuntura, fomentado pela crise, nós possamos cometer o risco de criarmos um modelo de transição, ou um modelo novo político, que possa gerar o quê? Diferenciações, que é aquilo que nós não desejamos. Obviamente que há diferenciações naturais entre os seres. Assim, não dá para a gente partir de um princípio de construções idealísticas, nas quais nós seremos todos formatados de maneira igual. Mas, quando nós falamos de representação, é importante ter em mente que o papel do representante e o diálogo dele com o cidadão é fundamental. E, nesse atual momento, tanto o sistema que possuímos hoje, do ponto de vista da representação política per si, como do diálogo construído, ainda não estão próximos. E, quando a gente vai pensar no futuro, e nesses pontos que você muito bem levantou, dois elementos, em termos de literatura política, chamam muito a atenção em termos de preocupação. O primeiro é, nós devemos abandonar a ideia de que haverá uma mudança drástica em sistema. Porque, mesmo quando nós nos reportamos à literatura, Schumpeter, Dow, e outros teóricos democráticos, o que nós percebemos é que há pequenas alterações no sentido de ajustar a vontade daqueles que têm o poder com a vontade dos cidadãos que emprestam poder a eles. E, de um segundo lado, nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de desenho. Por exemplo, como nós escolheremos esses indivíduos na lista e quais serão efetivamente as capacidades desses indivíduos uma vez que estejam empoderados. E, nesse sentido, eu creio que vale a pena prestar muita atenção em como esse sistema está sendo montado. E, nesse aspecto, eu concordo com a fala dos deputados, quando se pontua que, se nós conseguirmos um dos dois pontos principais elencados, já é um avanço muito grande. Porque, nesse sentido, nós temos o que? Um sistema que é herdado da transição para a democracia e que nunca foi sofisticado. E, aí, nesse sentido, o Congresso precisa definir para onde vai, mas vai ter que escutar a população para decidir como nós chegamos lá. Márcio Coimbra, caso seja difícil aprovar a proibição das coligações nas eleições proporcionais, como já foi no passado, fechando a lista, já não resolveria o problema? Porque aí os votos já não migrariam de um partido para o outro. Não existiria mais aquela salada de votos dentro da coligação? Aline, obrigado pelo convite. Estou aqui com o Creomar, deputado Esperidião, deputado Henrique. Eu prefiro não falar no que é possível. A política é a arte do possível. Mas, se nós formos escutar as ruas, nós vamos ver que as ruas não estão falando do possível. As ruas estão falando do necessário. Estão falando da mudança. E se a política não escutar as ruas, ela será atropelada pelas ruas. Eu costumo dizer que essa revoada de outsiders é uma revolta da população com o establishment. E a Lava Jato só catapulta isso ainda mais, todo esse sentimento da população que não se sente mais representada. Então, nós vivemos uma crise do sistema de representação. Esse é o principal ponto. E nós estamos tentando aqui achar soluções possíveis para a crise do sistema de representação. Nós vivemos a falência de um sistema podre, que é o sistema de presidencialismo de coalizão. Um presidencialismo de coalizão que gerou dois impeachments. Desde 1989, quando nós tivemos a primeira eleição direta, no qual o deputado Espiridão Amin foi candidato. Não, foi candidato em 94. Em 94. Em 94. Então, quase foi candidato. Exato. Então, Aline, o que a gente vê é uma crise desse sistema de representação. E nós vemos isso na falta de funcionamento do parlamento junto com o poder executivo. E nós precisamos achar soluções para isso antes que as ruas atropelem o sistema político. Nós estamos no limite da paciência da população, digamos assim. Os políticos, e aqui não me refiro a esses dois políticos a quem eu admiro muito, e que são realmente políticos com P maiúsculo. São pessoas que entendem muito bem o que a gente está passando. Mas a maioria dos políticos preferiu virar as costas para as ruas. E as ruas estão falando. Nós podemos falar sobre o fim das coligações proporcionais. É algo que já ajuda. A gente pode falar do fim do fundo partidário. Por que é que aconteceu? A gente tirou o financiamento empresarial, mas nós vemos um aumento exorbitante do fundo partidário. Ou seja, é dinheiro público que está sendo colocado aí. E o povo quer financiar tudo isso? É uma pergunta que a gente precisa fazer. E os custos das campanhas? Eu acho que isso é o ponto que nós precisamos atacar. Como é que nós atacamos o custo das campanhas? Sinceramente, eu trabalhei tanto na Europa quanto nos Estados Unidos antes de voltar para o Brasil. E eu conheci muito bem dois sistemas. Sistema em lista fechada, que você vê em alguns países europeus, e o sistema distrital. Tem o distrital puro, distrital misto, mas eu me refiro ao distrital. O distrital, ele joga o custo da campanha muito no chão. Porque o deputado está próximo do eleitor. Exato. As pessoas podem cobrar do deputado que representa aquela região, aquele bairro, se a gente estiver falando de São Paulo, porque em São Paulo você vai ter deputados para o bairro, por exemplo. Você vai ter uma circunscrição muito menor, o custo do voto vai cair, e um deputado, como por exemplo, o deputado Henrique Fontana, que faz hoje campanha em praticamente 500 municípios, são praticamente 500 municípios no Rio Grande do Sul, ele vai fazer campanha em dois, três municípios, ou em um município. O custo da campanha vai cair exorbitantemente. E nós vamos trazer o deputado muito mais próximo do eleitor. E o eleitor vai poder cobrar quem é o seu deputado e quais são as posições dele. Esse é o sistema que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Inglaterra, e também nós temos o sistema em lista, que também pode baratear muito as campanhas. Mas eu acho que para um país de dimensões continentais como o Brasil, o sistema distrital puro, ele funcionaria e resolveria muitos de todos esses problemas. Problemas de fim de coligação nas proporcionais, fundo partidário, todos os outros problemas que a gente tem, a gente resolve adotando um sistema distrital. Deputados Henrique e Espiridão Amin, a gente tem condições de recuperar o protagonismo do Congresso Nacional aprovando a reforma política, que afinal de contas, a iniciativa de se vetar o financiamento privado nas eleições foi do Supremo Tribunal Federal. O Congresso agora pode reaver esse protagonismo? Bom, eu não acredito, Aline. A tua pergunta me faz abrir, eu gostaria até de também debater um pouco dos sistemas, mas a tua pergunta é muito precisa. Nós estamos vivendo uma crise institucional no nosso país. E esta crise não vai ser superada por este Congresso. Independente da opinião de cada um, até hoje isto perdurará durante muitos anos, alguns chamarão o que ocorreu há seis meses atrás de um golpe de caráter parlamentar, como é o meu caso, outros chamarão de um impeachment, mas o fato é que o país, quando derrubou um pilar central da democracia, caçando o mandato direto, que foi escolhido por voto direto da população, ele desarranjou o sistema institucional democrático. Então, hoje nós estamos vendo o Supremo extremamente desgastado, o Supremo manteve num acordo político que é acordo que, no limite, tu pode fazer dentro de um parlamento. Mas quando o Supremo Tribunal Federal costura um acordo para manter Renan Calheiros na presidência do Senado, isso mostra a gravidade do que nós estamos vivendo. Então, sendo objetivo com a tua pergunta, eu defendo que a maneira de repactuar o Brasil e quando as pessoas vão às ruas e dizem não me representam, eu não posso me filiar ao sindicato dos defensores do atual parlamento. O atual parlamento está desgastado porque fez muita coisa errada. O parlamento é fundamental numa democracia. Aliás, quando as pessoas dizem não nos representam, nós temos que correr para refazer um sistema onde as pessoas se sintam representadas. Senão é o caos. E eu defendo duas medidas que considero abrem o caminho para repactuar o país. Não são, não fazem milagre. Mas a primeira indispensável é novas eleições diretas para a Presidente da República. Segunda, que nesta eleição direta se acompanhe a eleição de um grupo de parlamentares constituintes para fazer uma constituinte exclusiva para mudar apenas o sistema político e eleitoral. Porque o conservadorismo daqueles que estão aqui eleitos por uma regra ele impede mudanças substantivas. Não é por nada que tu abriu o programa falando que há 22 anos se fala que coligação proporcional é um problema, mas ela continua. Na última tentativa, foi uma tentativa muito dramática porque nós tínhamos um presidente absolutamente autoritário envolvido com corrupção, que era o caso do Eduardo Cunha. Então ele conduziu ali a mão de ferro e arrebentou com toda a possibilidade de reforma. Ele atropelou os trabalhos da Comissão Especial. E terminou gerando uma série de distorções ali que não funcionaram. Então eu, obviamente, vou me dedicar. Eu estou aqui eleito para representar 130 mil gaúchos para lutar por um Brasil melhor, por um sistema político melhor. Vou trabalhar na comissão ao lado do Esperidião e dos outros colegas. Mas eu percebo que uma mudança estrutural na política brasileira ela ocorrerá quando nós elegermos uma constituinte exclusiva. E eu explico rapidamente por que exclusiva e por que específica para o sistema político eleitoral. Porque nós não queremos zerar a Constituição brasileira, é óbvio. E ela é exclusiva no sentido de que aqueles constituintes que se elegerem vão ter um mandato de um ano e terão a obrigatoriedade de não concorrer a nenhum cargo público nos cinco anos subsequentes a esta constituinte. Então eles vão se afastar um pouco da regra imediata que eu voto numa regra para que eu mesmo vá disputar dentro desta regra. Então a chance de que a sociedade brasileira seja mais ouvida numa reforma com esse caráter ela é muito maior. Deputado Esperidião Amin, o que o Congresso pode fazer para responder às ruas? Porque a minha impressão é que quando as ruas falam em reforma política os brasileiros estão falando numa reforma política mais moral do que mudanças no sistema eleitoral porque geralmente o brasileiro comum não entende o que é uma coligação o que é uma lista aberta o que é uma lista fechada. Como traduzir o trabalho do parlamentar para o brasileiro e transformar essa ideia de que a política no Brasil está corrupta? Eu não sei se a ciência política se preocupa com o possível mas na política é indispensável que se pense no possível. Eu me fascina a ideia da constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Eu não vejo como convocá-la. Não vejo como realizar a eleição direta para o presidente da república se não houver renúncia ou se não houver cassação pelo TSE. E para caso haja cassação pelo TSE eu sou relator de uma proposta muito oportuna então que é a PEC 227 do deputado Miro Teixeira que prevê que não só em decorrência de problemas eleitorais como está no código eleitoral e a procuradoria considera inconstitucional mas sempre a eleição será direta quando faltar o presidente e o vice-presidente exceto nos últimos seis meses de mandato porque não dá tempo de realizar uma eleição. Então eu sou defensor intransigente da eleição direta sempre. Lembro até que em 83 eu fui o primeiro governador do Brasil já eleito diretamente a defender a eleição direta para o sucessor do presidente Figueiredo. Mas em termos do possível moralmente eu volto a dizer na questão do financiamento nós já avançamos cabe fazer um balanço e aperfeiçoar retificar cuidar dessa questão do fundo partidário colocar um teto também para a contribuição do próprio indivíduo o auto financiamento tem que ser tem que ser regrado dá para ajustar mas o principal se conseguiu o principal se conseguiu na minha opinião pelo menos o mais expressivo financeiramente há destaques a cuidar agora com esse método de forçar um presidencialismo de coalizão por dinheiro não pode dar certo e hoje nós temos não é presidencialismo de coalizão por cargos é por cargos e outras coisas é o que está provado a radiografia mostrou e nós nem vimos o corpo inteiro da radiografia mas é evidente não pegou uma sigla só não pegou um estado só a radiografia já mostra presidencialismo de coalizão e não por cargos mas por dinheiro então não dá para de repente transformar tudo em virtuosos mas para ir ao encontro deste reclamo moral que você mencionou muito bem estes são os passos no mais eu acho que a justiça acelerar suas decisões não pode ficar um caso como esse momentoso caso do presidente do senado em que uma questão contábil se fosse tratado no imposto de renda pegaria na malha fina você arrecadou quanto você ganhou quanto no mês tal no ano tal gastou quanto a partir dali você está na malha fina levar para a decisão do supremo se aceita ou não aceita a denúncia nove anos depois seis anos para investigar uma questão contábil denuncia e três anos para decidir sobre a aceitação da denúncia quem é que está conspirando contra a moral é a lentidão a falta de regras a falta de regras e de prazos eu fico muito triste por relembrar quando eu falei quando eu falei em prazos para investigar prazos para denunciar e prazos para julgar disseram que eu estava querendo beneficiar o infrator eu não conheço sistema no mundo em que a falta de prazos e de regras beneficia o infrator eu queria conversar a falta de regras e de prazos só beneficia o infrator a regra o prazo especialmente o infrator com bastante dinheiro ou com bastante poder o dinheiro enfim empoderado ou seja o que eu posso responder em termos possíveis é isso se você conseguir segurar o presidencialismo de coalizão por dinheiro não só mas também por dinheiro que nós temos fomentado pela produção de partidos para fazer parte dessa tribo se você fizer isso eu acho que já vai ao encontro desse reclamamento o Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta já já não saia daí o Expressão Nacional está de volta e hoje nós discutimos a reforma política com o deputado Espiridão Amin do PP de Santa Catarina o cientista político Creomar de Souza da Universidade Católica de Brasília o deputado Henrique Fontana do PT do Rio Grande do Sul e Márcio Coimbra do IBEMEC a minha pergunta então é pro Márcio nós temos um assunto correlato a reforma política que é a operação Lava Jato que culmina com vários processos na justiça na sua opinião esses processos podem resultar na depuração do sistema político como é conhecido hoje e se o resultado for esse a gente sai de uma situação de crise política para que situação? Aline para a gente falar em depuração do nosso sistema político por meio da Lava Jato eu acho que a gente precisa tocar num outro ponto que é o foro privilegiado o foro privilegiado para crimes comuns para os parlamentares torna a justiça lenta e a prestação jurisdicional praticamente impossível como lembrou o deputado Espiridão Amin aqui o caso contra o senador Renan Calheiros demora anos simplesmente para ser avaliado para depois para ser denunciado ou seja e o que mais a população gosta quando nós falamos em Lava Jato é a rápida prestação jurisdicional o juiz Moro investiga denuncia julga e na maioria das vezes as suas sentenças confirmadas mais de noventa e tantos por cento das suas sentenças confirmadas em segunda instância o que nós vemos é que há uma blindagem dos políticos por intermédio do foro privilegiado que é um mecanismo que não rima com democracia é necessário o fim do foro privilegiado para crimes comuns e que ele permaneça simplesmente para as opiniões votos ou seja para o trabalho corriqueiro dos parlamentares em Brasília e nas suas bases agora para crimes comuns é um tapa na cara da população é um escárnio por que os parlamentares tem foro privilegiado e todas as outras pessoas do país não tem parlamentares juízes juízes de 22 mil pessoas exato isso precisa acabar então essa lentidão ela vem justamente por conta do STF ela vem justamente por conta desse foro privilegiado então para a Lava Jato produzir resultados ela precisa também o fim do foro privilegiado se não tivesse foro privilegiado com tudo que está acontecendo que a gente está vendo eu não sei nem se a gente tinha o congresso funcionando tanto eram os números de parlamentares envolvidos que estariam sob investigação e a justiça já teria pedido a suspensão dos seus mandatos assim como foi feito com o Eduardo Cunha pelo Supremo Tribunal Federal então eu acho que para a gente falar em depuração da Lava Jato no nosso sistema político nós precisamos ver que a Lava Jato consegue pegar aqueles que não tem mandato e qual é o maior temor de 2018 o maior temor de 2018 é os políticos envolvidos na Lava Jato não conseguirem reeleição porque todos vão entre aspas cair nas mãos do Sérgio Moro ou do Marcelo Bretas ou de uma infinidade de juízes federais que já estão por aí porque a Lava Jato produziu filhotes em vários locais ou seja na Lini nós estamos vendo de um lado uma uma política e um jeito de vai ser política muito antigo frente a procuradores e juízes que são de uma geração formados pós constituição de 88 que estão pedindo passagem para aplicação da lei ou seja nós vivemos no império dos homens ou nós vivemos do império da lei todo mundo gosta de viajar para Miami todo mundo fala que os Estados Unidos é o máximo gosta de ir para lá gosta de ir para outros países porque tudo funciona tudo funciona por quê? porque existe lei acima dos homens eu que passei muito tempo nos Estados Unidos eu vi vários parlamentares vários governadores os últimos quatro governadores de Illinois estão na cadeia eu diria que lá existe a aplicação efetiva da lei e aqui agora quando a gente fala de lei de abuso de autoridade a gente está dizendo é aplique-se a lei mas espera lá vamos colocar um limite não é aplicação da lei plena tanto para o cidadão para um cidadão que está numa favela quanto para quem está em Brasília ou seja a lei deve ser aplicada para todos de forma igual então para os parlamentares seria apenas para a opinião em votos eu acho que para a Lava Jato produzir resultado isso precisa acontecer 2018 vai ser um termômetro muito grande porque a população vai ter a chance de tirar o foro privilegiado de quem ela quiser e expor essas pessoas à justiça comum então eu acho que 2018 com essa revoada que a gente tem de outsiders com a Lava Jato produzindo resultados com o desgosto da população das urnas das ruas e também com o escárnio de certos políticos aqui em Brasília e de grande parte do establishment em virar as costas para o povo eu acho que para esses políticos envolvidos em irregularidades o futuro pode acabar sendo bem sombrio a mesma pergunta claro eu queria dizer que eu garanto ou aposto melhor eu aposto que antes de 2018 caia o foro privilegiado amém torcemos inclusive a representadora isso eu já disse em 94 vou passar para o professor Creomar a mesma pergunta que eu fiz basicamente ao Márcio qual seria o resultado da Lava Jato o resultado prático olha eu creio que basicamente um elemento fundamental colocado nas falas anteriores em especifico na fala do Márcio e que a gente pode destacar aqui nesse momento é ele tem um primeiro aspecto que é o fim do pacto político de 1988 a geração política que de certa maneira construiu o Brasil que vivemos hoje em termos de estrutura político-partidária os partidos as ideologias em algum sentido isso chegou num ápice de tensão e nós vivemos nesse exato momento uma situação na qual o eixo da política migra dos espaços eleitorais do executivo do legislativo e vai para o judiciário isso tem uma consequência muito direta e nisso eu vou eu vou concordar com um dos pontos que o Márcio falou não usando as palavras que ele usou que foram muito boas mas dando uma resumida que é basicamente o que democracia é crença democracia para funcionar basicamente envolve que o cidadão acredite que sair de casa para depositar o voto em alguém funciona que dialogar ao invés de se utilizar da barbárie é um elemento válido de soluções de problemas e ao final desse processo que vale mais a pena obedecer a lei que transgredir a lei e nesse exato momento nesse processo no qual a gente tem um divórcio claro entre a representação e o cidadão no qual uma parte significativa daqueles que possuem cargos eleitorais estão optando pelo autismo ao invés do diálogo o processo tende a se agravar e aí nós temos dois outros dois elementos o primeiro é quem dessas pessoas de fato vai conseguir ser reeleita e esse é um vetor e de outro lado quais serão as escolhas daí derivadas o que eu estou querendo dizer é há um fenômeno global e isso eu posso dizer porque eu tive a felicidade de a convite do departamento de estado observar a última eleição americana e o que eu mais ouvi de uma série de cientistas políticos e representantes senadores deputados nos Estados Unidos era não nos julgue por essa eleição nós somos muito melhores do que isso e em específico essa descrença na democracia tem afetado a Europa tem afetado os Estados Unidos e hoje chega no Brasil o fenômeno dos outsiders que o Márcio fala já de muito tempo não é de hoje é um marcador claro de que de uma relação de descrença do indivíduo com o ambiente democrático e ele prefere votar em alguém que diga olha eu não sou político não quero ser político e isso tem um problema muito sério que é o que se o indivíduo diz que não quer ser político é porque ele não acredita na política se ele não acredita na política quais são as alternativas na hora de resolver o problema as alternativas são autoritárias e é esse aspecto em específico que em grande medida esta casa a casa que está aqui do lado e uma parte considerável dos representantes eleitos hoje não quer enxergar que a medida que se opta pelo autismo a medida que se opta por não ouvir as ruas por não tentar efetivamente entender o problema e gerar respostas ao problema qualquer tipo de discussão como essa aqui acaba se tornando muito restrita vou fazer uma reforma política mas para privilegiar o que? para privilegiar quem? o cidadão comum que nos assiste agora vai pensar eles vão pensar uma reforma para que eles se deem melhor do que antes por que? porque está internalizado na percepção do cidadão comum brasileiro a ideia de que? de que na hora do vamos ver os políticos vão inventar uma jabuticaba e o problema do Brasil é que nós sempre optamos pelas jabuticabas e as jabuticabas vendem que ideia? de justiça feita pela metade como o Márcio levantou de lei que resolve metade do problema de que a ideia olha você deveria declarar aquilo que você comprou quando vem de Miami mas é autodeclarado então você pode pegar o outro caminho dizendo que não tem nada a declarar fica a sua consciência e isso vai corroendo e gerando uma espécie de espiral que vai fazendo com que você não acredite no seu serviço de limpeza urbana seu filho não acredite no guarda de trânsito o estudante não acredite no professor o professor não acredite no representante e o representante por não acreditar em si mesmo ou não acreditar no sistema não tem nenhum compromisso então eu creio que ainda não dá para olhar os efeitos de depuração da lava jato sobre o sistema político só numa perspectiva otimista muito ao contrário eu creio que há elementos que trazem uma série de alertas e de preocupações que a gente também vai ter que olhar agora juntando o lava jato com o assunto principal do debate que é a reforma política o congresso nacional já precisa lidar com uma variável de incerteza eleitoral que é a lava jato a operação lava jato os parlamentares terão coragem de enfrentar mais outras variáveis que seriam colocadas em prática com a reforma política na próxima eleição olha primeiro eu acho que está muito interessante este bloco que a gente está falando de reforma política isso não é uma coisa abstrata a política que teremos ela vai nascer na sociedade que temos os políticos não são seres extraterrestres os políticos são seres que nascem na sociedade por isso reforçando um pouco da fala do professor Creumar existe um maniqueísmo que nós temos que ter um programa como esse que nos permite analisar as coisas com mais profundidade um maniqueísmo que está fazendo muito mal à sociedade brasileira que é a ideia de que a política é o problema da sociedade brasileira a política também é um problema da sociedade brasileira mas por exemplo só para ilustrar já que estamos aqui falando em operações quando eu acompanho a operação Zelotes por exemplo eu vejo que no meio empresarial brasileiro tem muita corrupção muita falta de ética e isto tem vasos comunicantes com a política porque a política é a disputa pelo poder e a política é essencial para decidir tudo nas nossas vidas tem pessoas que acham que sem política a vida seria melhor não há vida sem política aquele que acha que sem política a vida seria melhor provavelmente vai viver numa sociedade muito ruim então nós temos que enfrentar com coragem a questão da Lava Jato das Zelotes da corrupção empresarial da corrupção na política da corrupção dentro do serviço público serviço público a maior parte dos concursados que constroem esta grande empresa nacional que é a Petrobras é gente muito séria competente dedicada ao Brasil mas tem um grupo pequeno que se corrompeu dessas pessoas bom eu não vou que calcular o tamanho dos grupos mas um dos problemas que tem no debate hoje Márcio Esperidião Creumar Aline todos vocês que estão nos acompanhando é que é uma espécie de esporte nacional vamos falar mal dos políticos e o que é pior vamos falar mal dos políticos de forma generalizada então o primeiro erro que a população e a cultura do nosso país pode gerar isso está acontecendo em outros países porque não é um problema do Brasil só os outsiders que foram ditos aqui tem a ver com essa descrença então o cara primeiro o cara não separa o joio do trigo tem gente olha o negócio é o seguinte o importante é renovar bom mas eu não sei de uma universidade que fique boa se não tiver professores novos entrando e professores que pela experiência que galgam temperam essa estrutura chamada universidade para produzir bom conhecimento tecnologia etc e além disso renovar exatamente para o que qual seria a alternativa exatamente então o que eu digo na política nós temos que ter temperança na política tem que acontecer tudo ao mesmo tempo é importante renovar em alguns momentos é importante manter quadros políticos que tem experiência acumula e demonstra na prática eu vou fazer uma brincadeira aqui assim que tem a ver um pouco com essa cultura é uma brincadeira vou pegar a emprestada do meu irmão o meu irmão ele sofre bastante por ser irmão de um político e os políticos são independente do que fazem muitas vezes atacados aí ele diz o seguinte creio mar um dia ele diz eu tenho um sonho diz ele assim eu espero que um dia eu ligue o fantástico fazer uma propaganda de um programa que é muito ouvido no Brasil e tem ali uma matéria um arço de dois minutos mostrando a vida de um político honesto e que trabalha adequadamente pelo bem comum que é a essência do fazer política mas eu disse até brinquei que eu acho que tu não vai ver esse programa porque a hegemonia é a da criminalização então o que acontece com isso aqueles que de fato mereceriam ser criminalizados ficam mal criminalizados porque fica uma misturança de criminalizações e aqueles que deveriam estar fora da criminalização alguns que estão fora da política gente que teria grande vocação para entrar na política e passa a ver a política como uma atividade suja inadequada corrompida de quem leva quem quer levar vantagem e com isso nós perdemos muitas vocações eu espero que a a lava jato as elotes e qualquer outra investigação sobre corrupção e outros problemas que ela ser sempre superada por uma grande arma que nós temos que é a democracia nós precisamos de mais democracia e isso eu peço para as pessoas a gente vai corrigindo essas coisas com mais democracia mesmo que alguém ache olha errei quando votei lá acertei quando votei aqui mas eu quero sempre pedir isso para as pessoas acreditem no poder do seu voto se dediquem a escolher a participar a criticar a atuar e eu acho que nós vamos sair melhores da lava jato e de outras investigações eu espero que a gente saia rapidamente para uma nova eleição presidencial e eu digo o esperidião agora eu vou fazer aqui uma conversa com o meu colega é possível uma constituinte o possível esperidião ao longo da história na minha visão ele tem a ver com as circunstâncias tinha gente que não acreditava que seria possível ter eleição direta quando se teve a primeira depois da ditadura mas ela saiu e eu acredito que é possível ter uma constituinte se as pessoas perceberem que o país está ficando ingovernável qualquer que seja o governo por N variáveis não só por isso mas também por um sistema político pergunta deputado ao deputado esperidião a mim sobre a constituinte o senhor disse anteriormente que não acredita o que acha linda a ideia de uma constituinte mas que na prática não funcionaria como que o congresso votaria uma reforma política no âmbito da lava jato sendo que criaria mais uma variável de incerteza eleitoral dentro do possível como está proposto na PEC que veio do senado para entrar em vigor um pouco mais tarde o fim das a cláusula de desempenho só vale para 2020 não vale para 2018 idem aliás a cláusula de desempenho vale mesmo daqui a três eleições porque são progressivos os porcentuais propostos e a proibição da coligação nas proporcionais só para 2020 é uma forma porque uma coisa que o Giordano Bruno nos ensinou é que dizem que ele disse caminhando para a fogueira eu fui um tolo por acreditar que as pessoas que estão no poder vão votar vão aceitar mudanças nas regras que lhes permitiram chegar lá quer dizer essa dúvida sempre vai existir não fui eu quem a trouxe para cá eu acho que criar essa constituinte é um desafio e eu não vislumbro circunstâncias que permitam isso se tiver força para criar uma constituinte não vai ser só para a reforma política vai ser para outras coisas não vejo como conseguir força para isso só o povo não vai querer que seja só para isso se chegarmos ao limiar de uma constituinte não vai ser só para a reforma política e o segundo aspecto que eu queria focalizar eu fiquei muito impressionado por um livro que eu terminei de ler há poucos dias o ódio à democracia de um marxista francês vou fazer propaganda Jacques Ranciere isso foi corroborado porque quando eu estava terminando de ler esse livro houve a cena do Obama em Atenas depois da eleição já dos Estados Unidos em que ele disse em Atenas berço da democracia não foi por acaso que ele disse lá ele disse o seguinte a democracia tem grandes dificuldades para funcionar quando o contraditório quando os antagonismos são muito radicalizados e é o que nós estamos é a isto que nós estamos assistindo a intolerância dificuldade de escutar a razão do outro esse exercício aqui foi muito bom com exceção das minhas pequenas interrupções eu acho que realmente o foro privilegiado não é o as de cabeceira da questão acho que é mais fácil remover o foro privilegiado do que outras coisas então nós temos que de alguma forma procurar denominadores comuns já que é impossível estarmos de acordo com 10, 12, 14 itens todos os nossos esforços de reforma política dos últimos 22 anos esbarraram nisso nós queríamos resolver muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguimos votar praticamente nenhum e não adianta botar culpa nesse ou naquele porque o atual presidente da câmara também foi relator de uma mini reforma política que deixou muito a desejar a culpa é dele? não a culpa foi das circunstâncias de nós mesmos de todos nós então eu defendo poucos pontos para mudar não abrir mão do meu sonho de ver o distrito eleitoral funcionar no Brasil mas não vejo nenhuma circunstância para isso e isto não responde ao principal reclamo você não me representa você não me representa porque eu votei em ti o brasileiro vota 85% do voto do brasileiro é pessoal se ele esquece o nome de quem votou é outro problema 15% dos brasileiros votam em partido eu tinha até outra percentagem 90% é pessoal melhor ainda você reforça então como é que você vem e vai lá em lista fechada ou lista aberta ele tem repulsa por isso porque o partido vai esconder é capaz de pegar o voto dele no bom no popular para eleger uma pessoa que ele não quer eleger como a coligação também pode fazer então eu acho que as coisas que eu estou defendendo me parecem ir ao encontro disso o você me representa menos quem sou eu para dizer vou acabar menos influência do poder econômico menos possibilidade de a eleição ser comprada com estes aperfeiçoamentos que eu mencionei se a gente disser temos que aperfeiçoar nós não vamos recuar de onde chegamos mas vamos aperfeiçoar eu acho que o aperfeiçoamento da questão financeira a redução do número de partidos sem proibir que se crie ninguém está proibindo que crie está proibindo o funcionamento que é irrigado por fundo partidário seja maior ou menor eu acho que isso iria ao encontro desse reclamo evidente que está aí você não me representa e é isso que choca associado ao ódio à democracia as espertezas dos distritos eleitorais também na Inglaterra que você mencionou há distritos eleitorais que foram ficando minúsculos por evasão da população e por erosão marinha desmanche do território do distrito sempre vai haver alguma forma de macular o princípio esses são os reclamos que eu acho que nós podemos atender tá bom estamos quase no finalzinho do programa então vou pedir uma palavrinha dos dois cientistas políticos dentre as quatro medidas que mencionamos aqui financiamento a questão do sistema eleitoral a questão das coligações e cláusula de barreira qual o voto de vocês? por favor os dois cientistas sem deputados agora vão votar no parlamento aqui eu creio que dentre tais todas as questões postas aquela que tem resultado mais imediato é o fim das coligações é o resultado mais visível porque ela tem um efeito didático sobre o eleitor porque efetivamente democracia que funciona bem ou na qual trocar o pneu com o carro em movimento seja mais fácil é aquela na qual o eleitor sabe onde está a chave de roda e para que lado ele gira a porca então se a gente conseguisse tirar a coligação isso já resolveria muitos problemas Márcio? concordo com o Creomar e também mas eu acho que a gente precisa enxergar uma outra coisa de novo falar que o Brasil está vivendo numa situação de crise de representação uma espécie até de crise institucional como falou aqui o deputado Fontana e eu acho que os parlamentares precisam ter muito precisam ver com muita atenção quais as medidas e até onde é o suficiente fazer essas medidas para que elas não sejam muito poucas e que a população não reaja de forma violenta porque a população quer mudança profunda se os parlamentares não entregarem as mudanças até 2018 o eleitorado vai entregar mudança para os parlamentares tirando eles daqui foi o que a gente viu nas eleições municipais e é o que pode acontecer em 2018 então os parlamentares tem que enxergar até onde eles podem fazer suas reformas qual é o mínimo qual é a agenda mínima com a qual eles podem trabalhar e com certeza passa pelo fim das coligações proporcionais mas eu acho que é uma agenda que precisa ainda avançar um pouco mais com o fim do foro privilegiado deputado Amin muito obrigada Márcio muito obrigada Creomar muito obrigada deputado Henrique deputado Espírito Amin o Expressão Nacional termina aqui se você quiser rever este programa vá à nossa página câmara.leg.br barra Expressão Nacional a gente se vê no próximo programa tchau Tchau